e fala aí galera beleza só fazer uma experiência aqui vocês sabem aí a maioria do pessoal dos grupos que eu tô aí sabe que eu tô fazendo ladinho aqui né só que eu cavei pessoal aliás eu não né colega meu cavou aqui e desde que cavamos aqui colocamos essas tampas da caixa d'água aí tem o fundo aí é barro pessoal agila e choveu pessoal e se encheu e não seca mais aí baixo um pouquinho mas quando chove enche de novo e a água tava barrenta agora já tá ficando mais limpa e aí que eu vou fazer pessoal fazer uma experiência aqui meio maluca tem alguns lugares aqui no amazônia que eu já fui que o pessoal cava um buraco no chão pessoal coloca água e joga peixe lá dentro pessoal e não tem oxigenação não tem nada só tem planta e o peixe não morre então fazer uma experiência que aproveitar aí quando não chega o verão que isso aqui tá cheio é para não ficar dando lava de mosquito aí vou pegar umas tilápias aqui da minha caixa a minha caixa menor que essa aqui que eu tenho aqui carpa tricogaste tem dois tipos de tricogaste aí que é o azul e o prateado aliás dourado e eu tenho umas quatro tilápias aí dentro então o que que eu vou fazer eu vou baixar água dessa caixa vou tirar as tilápias que estão aqui vou colocar aqui nesse laguinho pessoal isso aqui tudo é o barro que saiu de lá ó e vou jogar aí dentro para ver o que que acontece sem compromisso nenhum lógico eu não vou deixar elas morrerem quando eu ver elas batendo boca nos pepices aí eu pego elas de volta beleza queria que vocês acompanhasse comigo aí a gente fazer essa experiência aí pra pra ver o resultado e galera retornando eu baixei água dessa caixa aqui ó eu vou pegar aqui umas tilápias que eu tenho aqui colocar lá naquela água lá que eu mostrei para vocês pessoal aqui eu tenho tricogaste aí ó cartas inclusive eu vi agora que eu tinha quatro só tem três se pulou eu não vi o gato pegou só tem um gato aqui em casa que ele é malandro mas estão faltando carpas minhas aqui uma no caso e aí eu vou pegar tilápia pessoal aqui ó que atrás pega ela e eu vou colocar ali pra caixa que tem um cascudo também vou colocar o cascudo lá dentro ali daquela água barrenta beleza dá uma pausa aqui para capturar essa tilápia aqui com as duas mãos que eu tô com uma mão com o celular e outra mão com ela aqui aí galera peguei já essa tilápia aqui ó e aí vocês me acompanham aqui soltar ela aqui dentro ó vamos ver como reagir aí pessoal beleza soltar ela aqui já foi coloquei duas ali já pessoal vou colocar duas aqui também aqui no lateral vou colocar o acaribodó que é o nosso cascudo fazer essa experiência aí queria que vocês acompanhassem comigo capturar mais uma que tem aqui aqui e uma carimbodó que eu tenho dois aqui nessa caixa vou deixar um aqui que ele limpa o fundo peguei uma tilápia e ela caiu pessoal vou capturá-la aqui pessoal mais uma juvenil essa aqui tá bom dois meses soltar ela aqui também pronto tem duas tilápia aqui vou capturar um cascudo e levar pra lá e ver se eu tenho mais alguma tilápia aqui ainda tem uma ali ó vou pegar esse cascudo vou pegar esse cascudo aqui ó tá vendo aqui ó vou colocar ele aqui ó na lateral aqui ele vai ficar enterrado no barro aí ó já foi vou pegar a última tilápia que tem aqui ó colocar pra lá também dá uma pausa aqui que a tilápia tem que ser com as duas mãos aí galera peguei a última tilápia essa daqui eu vou fazer diferente vou colocar na lateral também já coloquei duas aqui no círculo duas nesse outro círculo menor e aqui pulei um coloquei o cascudo né o carimbodó vou colocar essa tilápia aqui pessoal pronto então a experiência vai ser essa duas tilápias aqui duas ali uma tilápia aqui nessa área externa e uma carimbodó beleza pessoal e a gente vai acompanhar isso aí pra ver como é que vai ficar qual o progresso que eu vou ter aí ou o insucesso né eu espero que seja progresso aí depois eu vou finalizar esse laguinho aí mas eu tô optando em esperar o verão que já tá chegando porque tá muito complicado trabalhar com chuva essa experiência aí conto com vocês aí pra gente acompanhar esse aqui é o vídeo parte 1 conforme forem acontecendo as novidades aí eu vou postando aí os vídeos aí beleza pessoal dá um like compartilha comenta se inscreve no canal só clicar aí no canto inferior direito e mais uma vez agradecendo aí a galera que tem sempre estado comigo aí nos grupos aí aquaponia RAS família aquaponia criadores manaus plantados manaus pessoal do aquarismo aí também que acompanha meus vídeos um grande abraço pra todo mundo pessoal beleza até o próximo vídeo